Música Corro e sinto o meu chão Hoje é feito o que é tal Porque a qualquer momento Todo vale o tempo O tempo a sentir Transformou-me então em mim Eu, eu que vai, vai Que eu já não sei se é certo Brinco às horas e aos segundos Espero por sonhos mais profundos Mas eu deles já não sei Não mais os encontrei Perdi-os na viagem E hoje eu já não sei Sonhar, eu já não sei Tentar, eu já não sei Falar, eu já não sei Morar, eu já não sei Morar, eu já não sei Ir Eu olho-me ao espelho Eu me pergunto Onde estás? Todas folhando paisagens A procura de imagens Que eu não fotografei Somente anos guardei Que aqui estiveram Como de passagem Estendo em frente a minha mão E entrego o coração E entrego o coração E sou eu E sou eu Que vai e vai Que eu de mim já nem sei Perdi-os na viagem E hoje eu já não sei Sonhar, eu já não sei Tentar, eu já não sei Falar, eu já não sei Morar, eu já não sei Morar, eu já não sei Eu olho-me ao espelho E hoje eu já não sei Sonhar, eu já não sei Tentar, eu já não sei Falar, eu já não sei Morar, eu já não sei Morar, eu já não sei Morar, eu já não sei Ir Eu olho-me ao espelho E pergunto onde está